Satisfação, mais uma final que é nossa Por isso eu faço no freestyle ter rima que te destroça Aê, eu faço R.A.P, não falo de São Paulo e de correria Porque isso é um assunto clichê Mas antes de atacar seu pessoal Eu vou ser mais inteligente na batalha, ataco o intelectual Só que na parada eu faço R.A.P, mas pra eu atacar o seu primeiro Você tinha que ter Aê, eu ataco o mano mesmo que seja inexistente Que é porque isso é algo incrível Se você é indexistente, você é prepotente Porque eu bico a mão do ataco no modo intangível Aê, entende que eu faço é tipo trans lucidor E o rap é lucidor Porque você não entende, é lucidor Só que agora até mais é Só que eu sou o Lucifer Eu tiro a sua fé E você entende agora E a rima que te breja Aê, só que é diferente não É corrompido e pela inveja Como é diferente de fazer E nessa rima hoje você não vai prevalecer Eu não deixava hein Ah, não deixava nada mano Mota a filha 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 Cadê a mãozinha? Chamou de mochila no abaixo Satisfação Pesado igual a Asterix e Obelix Cê sabe muito bem Que eu fujo da Matrix Falou que é o Lucifer Eu não rimo de terno Só que eu sou o do inferno E você é o da Netflix Aê, cê entende como é a punchline Cê sabe que eu cheguei Só pra fazer freestyle Meu mano, essa é a conciliação Se você é o problema Hoje o Neo MC é a resolução Ó, sabe que eu faço freestyle Essa é minha matéria Meu mano, sabe que Hoje eu corto tua artéria Cê falou que o meu intelecto na artéria O teu intelecto é igual de uma bactéria Entende mano? Deixa eu te falar Por isso mesmo você é um seu unicelular E o bagulho tá dando Cê sabe que eu sou sagaz Na rima eu sou autista Tenho um cromo, eu sou uma mais Aí, não sei se você entendeu O bagulho é de verdade Olha o que que aconteceu Sabe por que meu mano? Você se fudeu Eu sou alto Porque mim depende de eu Faz barulho pro primeiro hand Não tem problema Não tem problema Sabe por que na batalha Cê não faz sentido Cê pensou que é a merda, meu Você tá muito iludido Você ganhou do quarto do esquiteiro Meu amigo Só que na batalha Eu te apresento Meu sexto sentido Entendei? A verdade se propaga Deve ser oitavo anjo Nel É a sétima fraga Só que mano Esse é meu proceder É a contagem regressiva Só que antes de zero Tu vai morrer Então Cê pega a sua visão É cinco É o sexto sentido E o quinto Elemento do hip hop Que partiu Você engoliu Um azeentona Mas rap não engoliu O bagulho tá dando Tipo estomazinho O seu freestyle dá mais sono Do que ribozinho Cê sabe muito bem Que era o tanque do anil Eu represento a codeia Eu represento o Brasil O bagulho é humano Na moral Você não tem fé Mas é neo no nacional Eu não deixava Eu não deixava Bota a filha 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 Se fudeu por quem agora, o reflexo que vira matéria Eu sou bactéria, o vagabundo, realmente eu sou a bactéria Primeiro habitante do mundo, e você não entende Agora tem sequela, eu sou o primeiro do mundo, então tu senta na janela Aê, na verdade, a rima que é volta é se tornar janela Agora você vai entrar em óbito, aê E você quer falar, e na batida mano, agora vai interpretar Só que nesse verso vou gastar, não lembro do coração, não já diz ande Nelo nacional, se fudeu pra tu, eu sou xanxande Aê, nunca vou gastar um pouquinho, porque eu faço nesse verso Agora nesse caminho, mas na verdade, faço até pelo mesmo fieng Na mesma seletiva, porque na minha que lembre Mas mesmo assim, meu mano, falei só pra gastar E vamos ver agora o que vai iniciar a licença Leva pro coração, o cara do mundo, e você não entende Terceiro, 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 terceiro Eu vou botar a pilha, todo mundo, eu vou largar pro bairro, mano Vai largar o bairro, vai largar o bairro Cê sabe que o Nel, sempre representa um só caminho Cê chama o xanxande, chama a Vilão Zével inteiro, porque tu não aguenta sozinho Tá ligado que na batalha aqui, ninguém te socorre Os caras me roubaram, na seletiva, e você quer nem acreditar Que é o tanto do mesmo, corre Cê falou de sozinho, na batalha, mano Cê falou de sozinho, na batalha, mano Cê falou de sozinho, realmente, mano Só que eu chego do freestyle agora Cê sabe que eu realizo, realmente, tô sozinho Realmente, meu parceiro Pegar o microfone, é tudo que eu preciso O bagulho é todo meu parceiro, tá ligado Que aqui eu sou professor de química Isso é batalha de freestyle Por que tu tá fazendo mímica? O bagulho é todo meu parceiro Seu fume de lente, meu tênis, eu represento o Ressonais Pelo do meio é o fato, arrombado eu te ganho Até fazendo a linguagem dos cidades Realmente, mano, o chame de batalha, mano Sabe que agora eu peço do brilho Realmente, a química é tipo Charlie Chabee Porque é ele fazendo tênis, eu vejo a reprensa do Brasil Ele puxou meu preté, ele agora realmente, mano Sabe que agora eu não peço que eu te espanto Sou Charlie Chabee, eu te mato agora E a tela fica preto e branco Fica preto e branco, mano, tá ligado Quem aqui eu represento Mortal Kombat Cê falou que é a proteção de criticar, quem nasceu é o bíblio white, mas nunca vai ser o white no white Entendeu? Cê é seu e vale o mundo, faça o rap Aqui você sai break, quebrado e sai na pele Realmente mano, eu digo break bad, só que eu chego no brilhante, mas eu só vi que graça no take Se morro porque sua mente é uma prisão, na batalha agora eu tô fico e fiz um break Faço um brilhante porque eu chego no freestyle, sabe que agora eu puxo na poesia Sala de break e em breve, eu quebro a tua meta formal e a tua ideologia Só que eu represento os cria, tá ligado mano? Tu tá de uma rola A única prisão que eu conheço, que eu já fui na minha vida, foi com os cria, curtir o baile da gaiola O batalha todo o rock, tá ligado? Que aqui eu tenho o dom, hoje tu vai perder Porque ainda nem montaram as caixas de som Realmente mano, não montou a caixa de som, sabe que eu chego na minha tradição Aí meu mano, sabe que eu chego no freestyle, porque agora cê sabe que agora é contadição Cê fala até disso, de caixa de som, sabe na batalha que agora causa o porte Fala até de caixa de som, se fudeu, porque senão se lembra, meu gogó é ponto forte E não, se fazeu, não faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho É isso!